bom dia pessoal nós aqui de novo aqui na nossa mata pessoal hoje a gente veio armar aquela armadilha né de pescaria é me deu vontade né de comer uma extraíra por esses dias aí eu vim resolver eu resolvi vir a deixar ela armada aqui né eu armei ontem ontem de noite né e já são agora 11 41 11 42 da manhã e vamos dar uma olhada para ver se a gente tem né já é bem perto da hora do almoço né e justamente eu queria pegar essas extraíras né para comer no almoço aí vamos ver o que é que tem aqui né o nosso rio tijupeba vamos ver o que é que ele tem para nos ceder de alimento né numa situação de sobrevivência real porém eu não estou vivendo em uma situação de sobrevivência real mas certamente com esse tipo de armadilha é a gente certamente capturaria nem que seja o camarão né vamos levantar aqui a nossa velha armadilha é aquela de feita de sombrinha né vamos ver se ela já cedeu alguma coisa para nós se fosse uma real situação de sobrevivência vamos ver o que ofereceu para nós aqui ó tem alguma coisa assim pegou pessoal duas trairão né vai te trairão ó pronto pessoal aqui ó na situação real de sobrevivência nós já teríamos aqui né proteína para dois dias praticamente certo eu vou pegar uma aqui para vocês verem as duas são padrão mesmo tamanho eu vou pegar uma para vocês verem o tamanho dela traíra pessoal é um peixe que você tem que ter uma certa cautela para pegar né porque é ela é carnívoro né um peixe carnívoro e você pode tomar uma dentada né deixa eu abrir aqui só numa situação real de sobrevivência eu já teria proteína aqui ó aqui uma traíra essas vão para o pau já tem uns dias já que eu queria comer uma traíra entende traírazinha então é a meta estabelecida né essa daqui pesa aqui uns 200 gramas as duas não dá meio quilo não mas na situação de sobrevivência já teríamos aqui a proteína viu a proteína para alimentação né aí numa situação de sobrevivência aqui pessoal você pode pegar também no cove né no cove de dendê de tala de dendê certo e armar né caso você não venha ter é não venha ter o o gereré essa armadilhazinha né ela é bem eficaz certo aqui eu notei que esse rio ele tem pouca vida tipo camarão né peixe mesmo a traíra sobrevive porque é um peixe bem bem robusto e resistente certo ela sobrevive até em ambiente sem água onde você possa ter uma lagoa né aquela lagoa secou é até a cepa e ela consegue sobreviver é na lama né quando a lagoa encher de novo ela aí emerge da lama entende as obras dela pessoal ela as obras da traíra ela sobrevive no seco é por mais de cinco anos certo por mais de cinco anos de seca quando vinha água ela já choca já choca e gera mais traíra é um peixe bem resistente então ele quanto seus ovos certo é um peixe que não para e bota ovo e é um peixe carnívoro vamos levar essas daí para fazer um banquete né digamos assim eu não vou comer ela aqui no mato não porque eu já previa já para comer ela né em casa torradinha no óleo e tal coisa do tipo fica aí mais um vídeo registrado para vocês no canal de um rango atlântico certo com jonathan barbosa pessoal você com armadilha dessa no rio que tenha peixe e camarão você não passa falta de proteína não certo se inscreva no nosso canal comenta e compartilhe ative o sininho nas notificações e dê aquele joinha principalmente aquele joinha é muito importante para é nossos vídeos de relevância e ser recomendado pelo youtube para que mais pessoas venham ter conhecimento de sobrevivência certo pessoal fica aí esse vídeo foi um vídeo breve demonstrativo real né onde conseguimos capturar aqui cerca de 400 gramas de proteína é onde poderia ser gerido por dois dias né você na situação de sobrevivência no mato até o próximo vídeo com fé em deus